Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso ir dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da terra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pique a seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casama G, não vai faltar amor e o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casama G, não vai faltar amor e o resto cuida a Deus E eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso ir dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da terra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pique a seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casama G, não vai faltar amor e o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casama G, não vai faltar amor e o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casama G, não vai faltar amor e o resto cuida a Deus Orta, por favor, casama G, não vai faltar amor e o resto cuida a Deus A vaquejada começou e o paredão tocando E as meninas me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão, importa, adivinha quem ganhou O novinha minha escuta, sai logo desse pensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo vai, e monta logo vai E vai quecando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai Vai quecando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai Vai quecando e rebolando no galope do papai Suinho, olha a pega, olha o que zê A vaquejada começou e o paredão tocando E as meninas me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão, importa, adivinha quem ganhou O novinha minha escuta, sai logo desse pensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo vai, e monta logo vai Vai quecando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai Vai quecando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai Vai quecando e rebolando no galope do papai Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Alô Fizei Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela só tá na vaquejada só pra ter Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela só tá na vaquejada só pra ter Um vaqueiro feito E, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela é patricinha, doidinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito E, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela é patricinha, doidinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Alô Fizei, alô Fizei Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela só tá na vaquejada só pra ter Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu só vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela só tá na vaquejada só pra ter Um vaqueiro feito E, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela é patricinha, doidinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito E, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela é patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Galera do Rancho do Cigano Joga a água Eita menino, seu garotinho ainda se é claro Se liga aí galera, o desmantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas quenga intrigada Dois vatolhas, barraqueiro, quatro dias de cibato Se liga aí galera, o desmantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas quenga intrigada Dois vatolhas, barraqueiro, quatro dias de cibato Olha a cachaça, é quenga, é paredão Loló, reterminei com a menina e vou pra putaria só Olha a cachaça, é quenga, é paredão Loló, reterminei com a mulher e vou pra putaria só Olha a cachaça, é quenga, é paredão Loló, reterminei com a mulher e vou pra putaria só Chaça, bequenga, reparedão, loló Eu terminei com a mulher e vou pra putaria só Palco Chama Bora, Pedro, soma, tamo junto Lancho do cigão E se liga aí galera, o desmantelo tá chegando Aluguei uma casa, é curto esse ano Vou levar uma não, duas quem ganha empregada Dois vatolha, barrateira, quatro dias de cibada Se liga aí galera, o desmantelo tá chegando Aluguei uma casa, é curto esse ano Vou levar uma não, duas quem ganha empregada Dois vatolha, barrateira, quatro dias de cibada Olha a cachaça, é quenga, é paredão Lola, eu terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, é quenga, é paredão Lola, eu terminei com a mulher e vou pra putaria só Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero nessa porra beijando, ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero nessa porra beijando, hoje eu mato o meu desejo e também mato o desejo dela Foi a noite toda assim, ela gruda de mim, eu disse Pra pra ser bom, tem que ser aí A melhor coisa do mundo, eu garanto É dessa porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero nessa porra beijando, ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero nessa porra beijando, hoje eu mato o meu desejo Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar na parra com meus amigos Ela é melhor que eu inimigo Pra ver se a minha camisa tinha marca de batom Respirei puro, olhei pra ela Não soube nem o que falar Eu disse calma, calma daqui, calma, calma, calma daqui, calma Calma daqui, calma, calma, calma daqui, calma Calma, 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 calma daqui, calma, calma Calma, 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 calma Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar na parra com meus amigos Ela é melhor que eu inimigo Pra ver se a minha camisa tinha marca de batom Respirei puro, olhei pra ela Não soube nem o que falar Eu disse calma, calma daqui, calma, 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 calma Calma daqui, calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma E bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Aqui não tem venceira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade, a meta é só no paredão E bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade, eu ligo o som do paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo, que veio da roça A galera do interior é foda Bora beber uma pra cutir que não tem hora A galera do interior é foda Respeita meu povo, que veio da roça A galera do interior é foda Bora beber uma pra cutir que não tem hora Chama no cruzeiro, menino E bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior E terra de gente bonita, que tem seu valor Aqui não tem venceira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade, eu ligo o som do paredão E bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade, eu ligo o som do paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo, que veio da roça A galera do interior é foda Bora beber uma pra cutir que não tem hora Olha o cruzeiro, olha o cruzeiro Joga água no terreiro, capoeira levantou O rei do piseiro chegou Manda alôs ao meu parceiro, rio do acordeão Tamo junto Joga água no terreiro, capoeira levantou Oh oh, o rei do piseiro chegou Oh oh, o rei do piseiro chegou Oh oh, o rei do piseiro chegou Olha nascer no interior A dancinha do momento Todo mundo tá gostando E todo mundo tá fazendo Nascer no interior A dancinha do momento Todo mundo tá gostando E todo mundo Olha que bota a mão embaixo E a outra na bundinha Olha a balança A lança tem furinho Olha que bota a mão embaixo E a outra na bundinha Olha a balança Ao som da guitarrinha eu deixo tchá, 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 tchá Toca, toca o piseiro que a galera quer dançar Eu deixo tchá, 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 tchá E toca, toca o piseiro que a galera quer dançar E joga a água no terreiro que a poeira levantou Oh, oh, rei do piseiro chegou Oh, oh, rei do piseiro chegou Oh, oh, rei do piseiro chegou Nasci no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta e todo mundo tá fazendo Ela nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta e todo mundo tá fazendo Eu já sou tchau, saiu tchau, saiu tchau Toca, toque, 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 pra frente Toca, toque, toque, pra frente A galera quer dançar A roda, saiu tchau, saiu tchau Toca, toque, toque, pra frente A galera quer dançar Aero, 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 aero E olha ela, olha ela, olha a filha de papadinho Veio dançando na favela e olha ela E eu só já não sei doção, olha a terceira sua E o pobre vai cudir no paredão E olha ela, olha ela, olha a filha de papadinho Veio dançando na favela e olha ela E eu só já não sei doção, olha a terceira sua E o pobre vai cudir Ela bate o bunda no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão, vai descendo, subindo e vai descendo até o jão Ela bate o bumbum no paredão, ela bate a bunda no paredão Ela bate o nu, vai descendo, subindo e vai descendo até o jão E olha ela, olha ela, olha a filha de papadinho, veio dançar na favela E olha ela, e eu só já não sei doção, olha a terceira azul e pavim pra cutirinho E olha ela, e olha ela, olha a filha de papadinho, veio dançar na favela E olha ela, e eu só já não sei doção, a terceira azul e pavim pra cutirinho o paredão Ela bate o bumbum no paredão, ela bate a bunda no paredão Ela bate o bumbum no paredão, vai descendo, subindo e vai descendo até o jão E o bumbum no paredão, ela bate a bunda no paredão Olha ela, subindo e vai descendo até o jão E olha ela, subindo e vai descendo até o jão Forra pra ser bom, tem que ser no interior A boteva chamando e a poeira levantou As minhas tudo doidas, tudo querendo dançar O paredão focando e nós lutando pra fora Eu disse forra pra ser bom, tem que ser no interior A boteva chamando e a poeira levantou As minhas tudo doidas, tudo querendo dançar O paredão focando e nós lutando pra fora Eu disse eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro Poeira levantando e receita de madeira Eu disse eroeiro, eroeiro, eroeiro Poeira levantando e receita de madeira Mais uma vez apareceu aqui pedindo pra volta Esqueceu de tudo que me fez passar Mas eu não esqueci todo o sofrimento Quantas vezes já chorei por essa dor Quantas vezes já senti todo esse amor Quem apanha nunca esquece que um dia chorou Eu disse sai da minha vida, não tem despedida O meu momento acabou Ateu a recaída, né? Mas não exista, meu coração te expulsou Sai da minha vida, não tem despedida O meu momento acabou Ateu a recaída, né? Mas não exista, meu coração te expulsou Mais uma vez apareceu aqui pedindo pra volta Esqueceu de tudo que me fez passar Mas eu não esqueci todo o sofrimento Quantas vezes já chorei por essa dor Quantas vezes já senti todo esse amor Quem apanha nunca esquece que um dia chorou Eu disse sai da minha vida, não tem despedida O meu momento acabou Ateu a recaída, né? Mas não exista, meu coração te expulsou Sai da minha vida, não tem despedida O meu momento acabou Ateu a recaída, né? Mas não exista, meu coração te expulsou Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Ela levou, dizer agora O esquema qual é? Olha, eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora O esquema qual é? A minha mulher Respeita a minha mão, esse pão é rapariga A minha mulher Respeita a minha mão, esse pão é rapariga A rapariga Eu tenho uma rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Ela levou, dizer agora O esquema qual é? Olha, eu tenho uma irmã Eu vou dizer agora O esquema qual é? A minha mulher Respeita a minha mão, esse pão é rapariga Rápido O esquema qual é? Minha mulher Eu vou tocar, meu forró, pra você dançar o chão levanta só, mas meu forró, eu vou tocar, dança, me dança sem parar, eu vou tocar, meu forró, pra você dançar o chão levanta só, mas meu forró, eu vou tocar, dança, me dança sem parar, olha aqui quando ele tá Esse meu forró, a galera dança e vai arranjando nó, vem pra cá, fica aí parado, dança miubinho que mexe até swingar, já acudiu esse pancadão, ficou na memória que não vai sair, mas não é no swing, da guitarra e do chão levanta só, mas vai, vem acudir, vem a puxou do garotinho Eu vou tocar, meu forró, pra você dançar o chão levanta só, mas meu forró, eu vou tocar, dança, me dança sem parar Eu vou tocar, meu forró, pra você dançar o chão levanta só, mas meu forró, eu vou tocar, dança, me dança sem parar, eu vou tocar, esse meu forró, a galera dançar o chão levanta só, mas meu forró, eu vou tocar E vai arranjando nó, vem pra cá, fica aí parado Dança miudinho que não chota swingado Já curtiu esse francadão E tô na memória que não vai sair mais não É meu swing da guitarra, vem pra cá, dança pra voz Venha com ti, venha com o show Forró boy, eu vou tocar, meu forró Pra você dançar o chão levanta a palma Meu forró, eu vou tocar, dançar E dançar sem parar, eu vou tocar Meu forró, pra você dançar o chão levanta a palma Mas meu forró, eu vou tocar, dançar E dançar sem parar Caminhozinho, tecla, gravando tudo ao vivo A solidão tá me encursando, claro E os varados, se eu tome, eu não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, eu já deixei tão claro E dormir sem você aqui não dá Ou pro meu rolê, pra esse serivado Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai mais É uma pra frente, dois pra trás Olha o swing do senhor Oh néga, volta pro sandê Oh então, meu bem Ele se nega Volta pro sandê Oh então, meu bem A solidão pra mim que o sangue e o zarado Cê toma eu não dou conta de pagar No escuro do meu quarto eu já deixei tão clar E dormir sem você aqui não dá Vou pro meu rolê pra isso é serivar Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai mais É uma coisa perdida pra trás, olha o sul Ô nega, volta pro seu negro Vou então meu beijo, vou então meu beijo Nega, volta pro seu negro Vou então meu beijo, vou então meu beijo Nega, volta pro seu negro Vou então meu beijo, vou então meu beijo Música Não se incomode que eu me avirei Pra não esquecer da sua De tanto você falar de joelho Cutucar já tá no mundo da lua Olha, talento não se conta Pra que tem é coisa rara Pode até me copiar Que eu não vou provocar respeito às faras A minha pegada é segura Eu sou parada dura, um gosto duro de joelho Eu sou água de chavada Chuva forte, trovoada E nós volta pra valer E nós não mexemos com ninguém Não meta a mão nem com o burro Quem mandou você brincar de sariscar E cutucar a pera com a vara curta Porque nós tava bem quietinho Fora a chopeada Tu vem mexer com nós Agora aguenta aí Você vai ter que me engolir Só Deus cara, minha avó Você vai ter que me engolir Já tá no mundo da lua Olha, talento não se conta Pra que tem é coisa rara Pode até me copiar Que eu não vou me provocar respeito às faras A minha pegada é segura Eu sou parada dura, um gosto duro de joelho Eu sou água de chavada Chuva forte, trovoada E nós volta pra valer E nós não mexemos com ninguém Não meta a mão nem com o burro Quem mandou você brincar de sariscar E cutucar a pera com a vara curta Porque nós tava bem quietinho Só que tu vem mexer com nós Agora aguenta aí Você vai ter que me engolir Só Deus cara, minha avó Fim de semana chegou Eu já topei minha parede Eu tomando um insíduo bom Cerveja de montão Fim de semana chegou Eu já topei minha parede Eu tomando um insíduo bom E cerveja de montão Fim de semana novinha Tudo doida Querendo tirar a roupa Agora vai até o chão Eu disse chão, 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 chão Olha que chão E com a mão no paredão Eu disse chão, 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 chão E com a mão no paredão Fim de semana no paredão Fim de semana chegou Eu já topei minha parede Eu tomando um insíduo bom E cerveja de montão Fim de semana chegou Eu já topei minha parede Eu tomando um insíduo bom E cerveja de montão E as novinhas tudo doida Querendo tirar a roupa Querendo tirar a roupa Agora vai até o chão Eu disse chão, chão, chão Olha que chão, 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 chão E com a mão no paredão